Música Parte do sistema do Tribunal de Contas do Estado ficou fora do ar por 20 dias. O TCE atribuiu o problema a uma falha cometida por dois funcionários que agora foram afastados dos cargos. Foram mais de 20 dias sem poder consultar processos de aposentadoria, prestação de contas e outros serviços do TCE. A pane no sistema, segundo o presidente Ari Moutinho, foi resultado da falha de dois funcionários. Lamentavelmente, excesso de confiança por parte de dois servidores, excesso, acima de tudo, diria eu, excesso não, mas diria eu até falta de responsabilidade em não ter o respeito e as garantias pelos sinais dos alarmes do nosso backup. Ao todo, foram gastos R$ 33 mil para a recuperação do sistema. Desse valor, R$ 8 mil vão ser cobrados dos servidores responsáveis. É sugestão dessa presidência que seja encaminhada à corredoria para que ela exija o reembolso dos custos do tribunal, que a população do estado do Amazonas não pode pagar pela falta de dedicação funcional dos seus servidores. Os dois funcionários já foram afastados e substituídos, mas a dúvida que ficou foi o que fazer para evitar outra falha no sistema. Pensando nisso, o Tribunal de Contas do Estado, em parceria com a Prodan, criou um método de defesa em nuvem. Os sistemas críticos serão armazenados dentro dos servidores da Prodan, o backup será dentro das rotinas automáticas da Prodan. Toda a segurança é a segurança que a Prodan já proporciona há tantas décadas para o Executivo Estadual e outros órgãos de vários poderes. A previsão para que os serviços voltem a funcionar 100% é até o fim da próxima semana. E uma pesquisa pode ajudar no tratamento de pessoas picadas por cobras na região amazônica. Hoje, pesquisadores do Amazonas e do Pará deram um passo importante para isso. Coletaram amostras do veneno da jararaca do Norte para análise no Museu da Amazônia. As jararacas vivem aqui. São do criadouro científico do Musa, o Museu da Amazônia, e servem justamente para isso, ajudar a ciência. Hoje, as jararacas do Norte estavam sob os olhares atentos dessa turma. A missão era coletar amostras do veneno delas. Primeiro, uma caixa especial foi preparada. Essa aí, com gelo seco, para anestesiar as serpentes. Em questão de minutos, elas dormiram. Era o momento para retirá-las, medir e coletar o veneno. Um especialista em serpentes veio de Santarém, no Pará, para ajudar no trabalho. Nós colocamos no gelo seco para evitar qualquer tipo de injúria ou machucado, no caso, tanto para as serpentes quanto para os operadores. E depois são observadas algumas características, como sexagem, comprimento do animal. A Valéria é bióloga e faz pós-doutorado. Ela quer saber se o veneno das serpentes do Amazonas parece com as jararacas do Pará. A gente quer saber se essas manifestações são semelhantes aos outros venenos e também se o soro que é utilizado, o antibotrópico, é capaz de reverter os efeitos induzidos pelo veneno em pacientes atendidos aqui na região do Amazonas, que tem poucos estudos. No futuro, o resultado da pesquisa deve ajudar no tratamento das pessoas que são picadas por cobras. Em média, o Amazonas registra 700 casos por ano. O perfil dos envenenamentos por serpentes normalmente são homens, jovens, que estavam trabalhando na atividade rural, nas zonas rurais. Então, são agricultores, são pecuaristas, são pescadores. Elas são responsáveis por 90% dos acidentes sofídicos na região amazônica. Então, são animais aqui medindo aproximadamente 1,30m, 1,40m de comprimento. São encontrados em todos os ambientes, desde as florestas até ambientes mais antropizados, mais ocupados. O único tratamento eficaz contra a picada de cobra é o soro antiofídico. A ideia é melhorá-lo também. Os venenos coletados aqui vão ser analisados em laboratório. A pesquisa inédita é realizada em parceria com a UFAM, a UNAMA, a Universidade Federal do Oeste do Pará e o Instituto Butantan. E hoje, na nossa segunda matéria sobre o judô aqui no Amazonas, vamos mostrar como este esporte tem papel fundamental na educação de muitas crianças, nas escolas aqui da capital. Uma luta que ajuda no aprendizado, na disciplina e, claro, desperta em alguns a vontade de ser um campeão. Por um instante, tudo isso parece uma grande brincadeira. Mas aqui as crianças são preparadas para a vida. O esporte, como a luta, tem papel fundamental. Aqui nesta escola, o judô existe há pelo menos nove anos dos dez de existência do colégio. O esporte é usado para desenvolver os alunos em vários aspectos. Inclusive, para os estudantes do ensino infantil, de dois a cinco anos, o judô é obrigatório. Faz parte da grade curricular. Para os mais velhos, tem a escolinha. O judô vem desenvolver as habilidades motoras dos alunos, a concentração, trabalhar os limites, saber perder, saber ganhar, o respeito ao colega. Neste grupo, esses judoquinhas fazem parte da escolinha. Estão aqui porque querem. Nicolas gosta do que faz. Você gosta de fazer judô? Sim. Por que você gosta? Porque é muito legal e é educativo e eu gosto. Tão novos, reconhecem o quanto evoluíram desde que entraram para o esporte. Eu percebi que eu fiquei mais atenciosa na aula. E mais concentrada. Antes, eu não conseguia me lembrar muito de coisa, principalmente história, que é muita data. E agora? E agora melhorei bastante. E aqui, se o professor fala... Eu obedeço. E é assim mesmo. Organização em primeiro lugar. A mãe de Davi percebeu um melhor desempenho do filho até mesmo na escola. A partir do momento que eles começam a ter uma base melhor no judô, serem orientados, eles começam a entender que o respeito tem que ter, eles têm que saber esperar a vez deles, eles têm que saber aplicar corretamente o que eles vão fazer, que tem um começo, um meio, um fim de cada coisa que eles vão aplicar ali. Entre essas crianças, não importa muito a cor da faixa e nem o quão veteranas são no judô. O que prevalece é outra coisa. Ele traz alguns conceitos desenvolvidos com o aluno, como o respeito, como a organização, como participar de atividades coletivas, saber interagir socialmente, saber interagir com outros. Então, o esporte, ele traz esse benefício para os adolescentes, sendo muito importante a participação. Fazem parte da escolinha, 11 alunos, dos mais diferentes comportamentos, uns são mais quietos, outros nem tanto. Carlos tem só 6 anos, mas uma energia, até na hora da entrevista foi difícil parar. Mas em sala de aula, ele diz que é diferente e que chama até a atenção dos colegas. Uma fama autônoma, que todo mundo fala, nossa, o que foi isso? E aí fica todo mundo caladinho. Tão novinho, já tem a disciplina, ensinada pelo judô, mas tem também a ficção, fantasia de quem está só no início da vida. Ele quer ser forte desse jeito aí, ó. Só com um tapinha em uma pessoa do mal, já vai sair voando com a cabeça explodida. Tem bastante energia para gastar e está aprendendo o esporte, gastando um pouquinho dessa energia e aprendendo a prestar atenção, aprendendo um pouquinho de disciplina, da autoridade, do professor. O judô tem sido um apoio e tanto para essas crianças. Tem despertado nelas a vontade interminável de praticar o esporte. É uma diferente forma de se educar, ainda que muitos não saibam qual caminho vão seguir. Porque às vezes eu quero ser outra profissão, tipo policial, médico, veterinário, arqueólogo, cientista, montão de profissão. Então vai decidir, né? É, eu ainda estou decidindo. Já outros têm um desejo de ir além. Qual é seu sonho no judô? Ser um grande campeão. Nicolas tem nos planos mais que os sonhos. Tem na ponta da língua um discurso guardado para um momento especial. Se você um dia conquistar um grande campeonato, como é que você vai chegar para o seu pai? Você vai mostrar para ele e falar o quê? Muito obrigado por tudo que você ouviu comigo. Obrigado. A gente volta amanhã. Uma ótima noite para você. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto